Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, olha, é simples você assistir o canal do Paulo Nunes. Você vai até o YouTube, que todo mundo tem esse aplicativo, e lá você coloca simplesmente o seguinte. Arroba Paulo 5735. Vou repetir caso você tenha. Arroba Paulo, só isso. Arroba Paulo 5735. Você automaticamente entrará no nosso canal. E ali você vai poder inscrever-se no canal, apertar o sininho das notificações e gostando do vídeo poderá dar um ok para a gente. E a gente já fica agradecido. Amigos e amigas do nosso canal, nós sempre dissemos o seguinte. O golpe está sendo tramado. O golpe de estado está latente. Apesar de, num momento ou outro, nós não conseguirmos detectar de que maneira esse golpe seria aplicado no Brasil. E foi aplicado da maneira mais bestial da história. Mas eu quero discorrer sobre esse assunto com você, porque hoje, eu que vasculho o meio jornalístico no Brasil inteiro, não fico preso às coisas fúteis, e eu consegui encontrar um comentário de uma bolsonarista de extrema direita, com todo respeito pelos anos de jornalismo que ela tem, chamada Eliane Catanhede. Essa moça é o trabalho da direita no Brasil, sempre passou pela caneta dela na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, no SBT, no Jornal de Brasília, enfim. É uma pessoa ultraligada à extrema direita e bolsonarista de carteirinha. Mas vejam só, meus caros e minhas caras. Muita coisa que a gente tinha falado aqui. O golpe, ele foi tramado. O problema maior do golpe foi que não houve amparo dos Estados Unidos da América. E o Exército Brasileiro, a Marinha Brasileira e a Força Aérea são dependentes do exército americano, na questão do material e na questão da inteligência. Sem o apoio dos Estados Unidos da América, não há golpe na América. Mas mesmo assim, a sanha de manter Bolsonaro e seus crimes continuados sempre existiu por quê? Porque o Jair Bolsonaro, ele fez o que nenhum presidente da república chegou a fazer, 5%. O Brasil teve 5 presidentes ditadores militares, não foi isso? Castelo Branco, Costa e Silva, Henrique Médici, Emílio Médici, desculpe, Ernesto Geisel e João Figueiredo. Nenhum deles foi capaz de colocar 11 mil militares no governo. Nunca. E vou dizer mais, juntando todos os ex-presidentes que eu citei, o Castelo, o Costa, o Médici, o Geisel e o Figueiredo, juntos, Bolsonaro conseguiu colocar 200% a mais de militares do que a soma dos 5 presidentes militares que o Brasil teve. E olha, militares de 4 estrelas no ombro e Castelo Branco, no caso, com 5 estrelas. Meus caros e minhas caras, Castelo Branco era marechal, né? O que eu quero dizer é o seguinte, Houve o quê? O cidadão que é um cabo do exército, que ganha, um exemplo só aqui, que eu não sei qual é o valor, mas que ganha 4 mil reais por mês, vamos colocar que é assim. Ele vai a um cargo do governo federal e passa a ganhar 12. Fica ganhando dos dois lados. Mas isso não se estendeu a um cabo, por exemplo, mas 11 mil militares. Generais que ganham em torno de 30 mil, 40 mil no máximo por mês, passaram a ganhar 80 e até 100. Alguns dos quais foram promovidos a general, desculpe, alguns dos quais foram promovidos a marechal, que é uma promoção que você só tem em todo o exército do mundo por ocasião de uma guerra. Você ganha essa patente de marechal lutando. Coisa que no exército brasileiro, a única coisa que ele fez até hoje, excetuando a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial, a única coisa que o militar brasileiro fez foi matar brasileiro, alguns dos quais nem arma possuíam. Possuíam, desculpe. Então, meus caros e minhas caras, esse golpe foi engendrado. Mas ele tinha várias nuances. E começou o quê? Com a pregação contra o sistema eleitoral brasileiro feito exatamente pelo beócio do presidente Jair Bolsonaro. Aquilo que ele fez com a reunião com os embaixadores é considerado crime, tanto pelo Código Eleitoral, tanto no Código Penal, como na Constituição Federal. Mas as pessoas acham, não, não sei o quê, não. Porque é igual aquela história do rico, do filho do rico, né? Que tem um roubo, ele chega para o delegado, o pai chega, meu filho, é porque meu menino, meu menino não é disso. Meu menino deve ter se misturado com esses meninos pobres aqui da Patagônia. Ou então esses meninos meus aí, acabou, sei lá por quê, encontrando o pessoal do Senhorinha Cairo. Eu sinto os bairros aqui de Vitória da Conquista apenas por ilustração, mas com todo respeito a todas as pessoas que moram nesses bairros que não são bandidos, de jeito nenhum. Bom, e aí começou a trama de discredenciar a eleição para que fosse possível a sessão do Tribunal Eleitoral para que os militares controlassem o tal do famoso voto impresso. Ali eles iam falsificar. E eu digo isso por quê? Com todo respeito, quem mais sabotou no Brasil, quem mais falsificou coisa no Brasil, não foi outra classe que não seja a classe militar. Com todo respeito. Mas o que é verdade é necessário ser dito. Bom, dessa forma, não deu certo o golpe nas urnas que os senhores prestaram atenção, o novo ministro, o novo ministro, o novo comandante-geral do Exército, não houve problema nenhum com as urnas, nós participamos, nós controlamos e estava tudo correto ali. E é verdade. daí então, nós tivemos a eleição em dois turnos, os senhores viram a derramada de dinheiro violenta que teve no Brasil e eu quero aproveitar aqui para fazer uma ressalva que num comentário anterior eu disse que o Bolsonaro deu dinheiro para os motoristas de aplicativo e essa ideia não procede. Ele queria dar, mas não deu tempo para a questão da aprovação no Congresso Nacional. Então, faço aqui o pedido de desculpas aos nossos motoristas de aplicativo que eu citei aqui como eles tivessem sido, se beneficiado com a lambança da diminuição do preço do diesel e eles não usam diesel, evidentemente, nem também receberam o dinheiro que o taxista recebeu, que o caminhoneiro recebeu e outras pessoas, outros segmentos receberam do governo no tempo de Jair Bolsonaro. Todavia, mais de 3 milhões de pessoas que receberam Bolsa Família ou Auxílio Brasil, receberam de forma graciosa para depositarem o voto no Jair Bolsonaro. Isso é público e notório. Bom, mas aí o primeiro turno aconteceu e o presidente Lula precisou de 1,46, ou seja, menos de 1,5 para bater a eleição no primeiro turno. Qual indicativo você tem disso, já que a história do Brasil demonstra que toda vez que o presidente que foi eleito ele saiu à frente dos outros no período de dois turnos. Aconteceu isso com Collor, aconteceu isso com Fernando Henrique Cardoso que nem primeiro e segundo turno teve, aconteceu isso com Lula, aconteceu com Dilma e aconteceu com o próprio Bolsonaro. Então, você nota que as pessoas que votaram ali, por exemplo, Lula chegou a 48,49% dos votos. Lógico que ele não ia perder absolutamente nada disso. Ficava para ele apenas a necessidade de 1,6% para vencer as eleições, meus caros. Então, é só você ser um pouco mais inteligente para raciocinar comigo. Ora, Simone Tebet teve perto de 5% dos votos. Ciro Gomes teve perto de 3%, portanto, 8%. E os considerados pobres, Soraya e aqueles outros lá, juntos, tiveram mais ou menos 1% dos votos. E o Bolsonaro teve o quê? 42% e alguma coisa, Lula 49% e alguma coisa. Aliás, 7%, 108%, no máximo a diferença aqui para a gente arredondar. O que é que aconteceu? No segundo turno, Simone Tebet apoiou automaticamente o presidente Lula. Qual seria a lógica? Que dos 5 pontos de Simone, ao menos 3% fosse para Lula. Não era lógica? Com esses votos de Simone Tebet, não todos, mas vamos botar aqui a metade, Lula já estaria eleito com a frente mais ampla ainda do que do primeiro turno. Não é verdade? O Ciro Gomes apoiou, não apoiou Lula, deixou a coisa à vontade. Muita gente seguiu a direção de Ciro Gomes, diferente da direção do partido. E aí, o que é que ocorreu? vamos imaginar que pelo menos 30% dos votos dados ao PDT, que o PDT sempre foi um partido de esquerda, seriam incorporados ao presidente Lula. Não é verdade? E ficaria com Bolsonaro, então, que menos da metade de Tebet, vamos colocar 70% de Ciro Gomes e vamos dizer que todos aqueles candidatos nanicos fossem para Jair Bolsonaro. Se a lógica fosse essa, Bolsonaro perderia as eleições com cerca de pelo menos 5% a 6% de votos de diferença de Bolsonaro para Lula. Mas não foi o que ocorreu. Se você prestar atenção no resultado, Lula botou 1,5%, 1,1%, se não me engano, por cento dos votos à frente de Bolsonaro. quer dizer, essa quantidade não poderia, de forma alguma, nem representar o quantitativo de Simone Tebet quanto, tampouco, o quantitativo de Ciro Gomes. Concorda comigo? Então, o que houve aí de modificação? Vários fatores, é claro. O domicílio eleitoral do cidadão que veio votar no primeiro turno na sua cidade com seu governador, seu candidato a deputado, e que ele desistiu. Tudo bem, é um percentual. Segundo, aqueles que entenderam que a eleição já estava faturada para Lula, que também deixou de ir votar. Mas o eleitor de Bolsonaro tinha que ser conquistado desse grupo que eu falei. E aí veio então a história dos milhões de pessoas inclusas no cadastro do Auxílio Brasil para roubar a eleição. isso aconteceu. Mas isso não era o suficiente. O ministro da Justiça que está na cadeia, por ser um lesa pátria, pediu a sua auxiliar direta, isso que é a doutora Valquíria ou Valéria, que mapeasse no Brasil, fundamentalmente no Nordeste, os municípios onde Lula foi majoritariamente forte. ela fez isso. Para que ela fez isso? Para entregar a Polícia Rodoviária Federal que deveria impedir os ônibus que levassem a bandeira do PT ou que tivessem uma bandeira vermelha, as motocicletas, as bicicletas das pessoas que seriam intimidadas ali na zona rural, naquelas vertentes que dão vazão ao povo que vem para a cidade votar ou à sede dos distritos que não compete à Polícia Rodoviária Federal fazer nenhum tipo de inspeção. Para isso, o Anderson Torres viajou o maior estado petista do Brasil que é a Bahia. Afinal de contas, a Bahia elegeu três governadores do PT desde 2006. Nunca mais houve um governador do PT perdendo a eleição. e o que acontece de pior? Dois desses governadores ganharam as duas eleições, ou seja, quatro eleições no primeiro turno. Significa o quê? Fatura liquidada. A prova é tão cabal que o presidente Jair Bolsonaro foi vencedor na Bahia apenas em dois dos seus 417 municípios. Se não, vejamos, Buerarema no sul da Bahia e Luiz Eduardo Magalhães um território de extrema direita bolsonarista de marca maior porque tem o agronegócio e tem a força do agronegócio contra os empregados ameaçando de demissão como uma mulher, uma triste mulher horrorosa falou lá em Luiz Eduardo Magalhães que se o eleitor os empregados não votassem em Luiz Jair Bolsonaro deveriam ser sumariamente demitidos. E ela, essa fala dela foi na internet, mas muitos outros falaram isso abertamente no meio dos trabalhadores daquela região. Bom, feito isso, você teve um mapa para tentar diminuir a quantidade de eleitores petistas na Bahia, no Ceará, no Maranhão, no Piauí. Por isso, você viu aquela operação que jamais foi vista na história do Brasil. Anderson Torres combinado com Jair Bolsonaro e combinado com o general Heleno, o general Braga Neto, o general Vilas Boas, todos esses, essa patota desses malandros para poder burlar a eleição. Além disso, trabalhavam com a outra ideia de dar o golpe no segundo turno no Tribunal Superior Eleitoral. Era golpe mesmo. E lá, transformar os votos dados ao número 13 para o número 22. Não sei se era 22 o nome dele. Acho que era, né? Pois é. Se não for, me desculpe, era o 22, era o Bolsonaro. Esse trabalho foi feito e tinha uma minuta feita junto com as pessoas que assessoravam Anderson Torres para praticar esse golpe. mediante umas invenções de desconfiança sobre o trabalho do grande ministro que nós temos que é Alexandre de Moraes. Corajoso. Porque não é fácil enfrentar fuzil, baioneta e sabotagem, não. Bom, daí então isso não deu certo. Aí vem outro comentário que eu farei que veio a tentativa do dia 8 de janeiro. A primeira tentativa no dia 22 de dezembro para ver se dava para aplicar a tal da garantia da lei da ordem e uma probabilidade de intervenção no tribunal. Para isso era necessário que o Lula não fosse diplomado. Entretanto, aqueles que foram preparados para a luta urbana por generais do exército brasileiro, por coronéis da polícia militar, por majores das polícias militares e do exército nos campos, na porta dos quartéis, aquele bordel que foi feito, todos eles estavam preparados, só que não tiveram a coragem de enfrentar aquela grande massa petista que foi para a diplomação do presidente Lula, como também não tiveram coragem de peitar essa grande massa no momento da posse do presidente da república. Restou dia 8 de janeiro para o golpe. Lula precisaria assinar o decreto da GLO. Aquela velha história, né? Lula é um cara inteligente, diga-se passagem. Sentiu a armação do golpe e não assinou. Fez diferente. E tanto fez diferente que alguns golpistas estão presos faltando apenas o pessoal que tem aquela fantasia de estrela em cima do ombro, com todo respeito, mas esse negócio de achar que o cara prega umas estrelas que não é estrela, é uma foto de estrela em cima do ombro, é melhor do que os outros, é uma tolice. Bom, então, o que aconteceu? Eu falei no início com vocês, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, eu quero mostrar para vocês um áudio. da senhora Eliane Catanheide. É até estranho, é por isso que eu falei, porque ela jamais falaria em favor do PT, na vida, nunca falou. Olha o que que a Eliane Catanheide fala para um podcast que ela tem sobre Anderson Torres. Eu concluo daqui a pouco. tem uma falhazinha aqui para variar que sempre acontece comigo porque eu sou um Zé Maneiro. Ao redor do ex-ministro da Justiça Anderson Torres está falhando, não sei porquê que está falhando, não sei se porque eu viro aqui, vou tentar aqui, sem virar. Anderson Torres que permanece preso, mas quando exercia a função pode ter impedido ou pelo menos utilizado a Polícia Federal e as operações que foram feitas especialmente no Nordeste para impedir eleitores de votar. Pois é, essa nova descoberta é bombástica porque uma assessora da área de inteligência do Ministério da Justiça na era do Anderson Torres como ministro simplesmente fez o mapeamento dos municípios onde o Lula tinha sido mais votado no primeiro turno. E esse mapeamento simplesmente serviu para o Anderson Torres usar a Polícia Rodoviária Federal para tentar impedir a chegada dos eleitores às urnas. Ou seja, há uma conexão direta. A aula que eu dei sobre finanças que até hoje fez mais sucesso porque em menos de uma hora direta entre essa relação feita pela funcionária do Ministério da Justiça e a ação da Polícia Rodoviária Federal no dia do segundo turno. Todo mundo lembra que a Polícia Rodoviária Federal ficou atrasando os ônibus que tinham bandeiras do PT, que tinham aquelas estrelas vermelhas, etc. A funcionária que eu repito era da área de inteligência do Ministério da Justiça, ela simplesmente tentou apagar os vestígios, apagar esse monitoramento. Mas a Polícia Federal que tem sido supimpa, a Polícia Federal tem feito um belo trabalho, está muito organizada, muito ágil, descobriu, recuperou o documento e isso é mais uma prova contra Anderson Torres. Carolina acaba de lembrar que ele está preso, continua preso, porque ele é o X da questão nessa história toda. Ele era do Ministério da Justiça, ele comandava a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, ele tinha esse monitoramento, ele que agiu para a Polícia Rodoviária Federal tentar impedir os eleitores do Lula de votar, e ele foi com ele na casa dele, numa pasta timbrada pelo governo federal, que a Polícia Federal também encontrou aquela minuta de golpe contra o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Ali era evidente se o Bolsonaro perdesse as eleições, simplesmente eles queriam, pela minuta, simplesmente interferir, invadir o TSE, destituir os ministros, botar uma comissão extraordinária, com metade delas formadas por militares, um típico golpe, golpe, isso não tem outro nome, um golpe contra a democracia. E agora, há notinhas daqui e dali que servem como aviso de alerta para o Bolsonaro de que a mulher do Anderson Torres, que já está estressada com o tempo de prisão dele, esse tempo todo, mais de dois meses preso, a mulher dele estressada, está fazendo pressão para ele fazer delação premiada. Se o Anderson Torres faz delação premiada e resolve contar tudo, ele vai comprometer o chefe dele, que era o Jair Bolsonaro, vai comprometer militares que agiam dentro do Palácio do Planalto, aquela cúpula militar toda no Palácio do Planalto e pode piorar a situação do governador do Distrito Federal, o... como é que é o nome dele? Esqueci o nome do governador. Mas, enfim, Ibanez Rocha, Ibanez Rocha, eu confundo com o Wilson Witzel, acredita? Sei lá porquê, nessas coisas da... Mas, o oclinhos, né? Lembra, né? Gordinho, o oclinhos, e aí, porque o... esse Anderson Torres, que estava envolvido até o último fim do cabelo com o golpe do Bolsonaro, ele sai do Ministério da Justiça, vai para o governo do Distrito Federal, assume a Secretaria de Segurança, que é responsável pela segurança dos três poderes, legislativo, executivo judiciários, três poderes federais, né? E deixa tudo pronto para ninguém agir no 8 de janeiro e se manda para os Estados Unidos para ficar pertinho de quem? O Bolsonaro. A sensação, a impressão e o foco das investigações são de que, na verdade, o Anderson Torres agiu para que a segurança pública não evitasse as invasões dos três poderes e foi embora para os Estados Unidos, tipo assim, ficar bem longe do golpe. Agora, outro dado contra ele é que, dois dias antes dele ir embora e deixar a confusão armada, ele teve um encontro exatamente com o comandante militar do Planalto, que é o general da ativa. O comandante militar do Planalto é, por exemplo, responsável pela guarda presidencial. Aquela guarda presidencial que é responsável pela segurança do Palácio do Planalto e que, no dia 8 de janeiro, simplesmente sumiu. Aliás, deixando a porta principal do Palácio aberta. Então, como Carolina disse, a gente vai tendo aí um fio da meada e uma meada que está bem gorducha e que tem um nome, golpe. Aliás, nesse fio da meada, agora tem uma investigação também da Polícia Federal para saber o que o ministro, então o ministro, foi fazer na Bahia dias antes da eleição, do segundo turno, ele? Pois é, é mais um ponto, o que ele foi fazer na Bahia? O que você acha, Raice? Tem muito sol lá, tem... Quando o assunto é hospedagem, todo mundo pode economizar. Com 2, 3 milhas, você encontra o melhor hotel para o seu gosto e... Tem muito sol lá, tem praias bonitas, o que mais? A comida é forte. Tem eleitores... Tem eleitores... Ah, e tem eleitores petistas também, eu fico com a quarta alternativa. É, na verdade, a Bahia é um reduto petista, né? Há muito tempo um reduto petista. Aliás, a Bahia derrotou o ACM Neto, que era o adversário do governo Lula lá. Esse Lula lá foi sem querer, foi Lula lá na Bahia. a gente entendeu. Não, a gente entendeu. Enfim, esse Anderson Torres está mais enrolado do que novelo e se ele resolver fazer uma delação premiada, ele, olha, complica muito a vida do Bolsonaro, né? Vamos ver o desdobramento disso tudo. Ele é a semana mais curta por causa da... Bom, os senhores viram aí que é o podcast do Estadão, o jornal seguramente contrário, sempre foi contrário ao Lula. Foi um jornal que sempre apoiou os militares e a ditadura. Folha, Estadão, Rede Globo, Rede Bandeirantes, Rede Ecor. Eu não falo desse negócio de gazeta, esse negócio que ninguém sabe, né? Mas é mais ou menos isso. Então, ficou aí patenteado o que eu sempre dizia da questão do golpe. Agora, é só você ter um pouquinho de vergonha na cara e simplesmente aceitar a verdade. Militares de alta patente envolvidos no golpe, na tentativa de golpe e usaram como boi de piranha aqueles idiotas que achavam que ficando na porta dos quartéis e seguindo instruções de alguns generais, inclusive o general Vilas Boas e o general Braga Neto e aquele general Babão, carniceiro do Haiti, que teve coragem de mandar matar na guerrilha do Haiti quem fosse retirar o corpo do companheiro. Gente, o militar honesto sabe e deve nunca atirar em quem está fazendo o salvamento ou carregando o seu companheiro morto. Isso, em qualquer guerra, você não atira, mas o general Heleno mandou atirar, ou seja, o general Heleno é assassino. Quem está afirmando sou eu, porque na guerra você pode matar, mas você não pode matar o cidadão que você tem consciência que está desarmado, o soldado extremamente ferido e nem também o soldado que está carregando o companheiro morto. Entendeu? São regras que existem até na guerra e quem faz isso diferente acaba cometendo um crime de assassinato e tem que ser julgado pela justiça comum e não pela justiça militar. Entenderam? São coisas que às vezes as pessoas não sabem, pensam que o militar pode matar o que quiser e bem entender e não é assim que funciona. Então, colocando isso, o pessoal que se viu de boa de piranha para ficar em porta de quartel, aqui em Vitória da Conquista por exemplo, ficaram lá fazendo papel de besta na frente do tiro de guerra de Vitória da Conquista que não tem um fuzil e não tem uma bala ou um projétil para falar o guarda correta, tem nada lá. É apenas uma escola de instrução que forma 40 meninos de 18 anos para o dever para com a pátria. Nada disso, nenhum menino que está na frente dos tiros de guerra hoje, nenhum deles deu um tiro. No passado, no meu tempo, eu dei mais de 70 tiros, eu acho, 80, eu não sei. Várias vezes íamos para o estande de tiro, que hoje é, meus caros e minhas caras, no bairro Primavera de Vitória da Conquista, nem estande de tiro para treinamento dos recrutas do Exército Brasileiro em Conquista, Vitória da Conquista, meus caros, existe, mas acabou isso. Tá? Então, o que acontece? No golpe, não, tem que ser na urna. Quem não aceitar a urna, é só morrer. Não precisa fazer outra coisa e parar de encher o saco dos brasileiros honestos que querem trabalhar pelo Brasil. Bom dia.